Pessoal, faz dia que não faz um campar desse, vou mandar um abraço pro porco e falar que a churrasqueira veio estar no 12, só falta eu fazer um porco, churrasqueira do porco acho que eu tenho que inaugurar ela com o porco, mas acho que eu vou fazer um costelão lá, põe o treino 12, fica chico. Um abraço pro C, pra companheirada que tá aí no Nortão, lá do Cuiabá, na pousada, manda um abraço pro menino aí, fala que no fim do ano, se eu sei subir, eu subo junto, aí Samuelzinho vai tá de férias, vai dar certo pra todo mundo, e não é pôr outra aí no 12, o pessoal foi nos comentários e falou, Vidal, passa a receita desse caldo pantaneiro pra nós, que nós quer fazer aqui pra experimentar, então vamos lá, 12 abóbora cabotinha pequena, bem madura, a mais madura que você puder encontrar, aquela que tá bem laranjada, quase vermelha, madurinha, ela vai tá doce, você vai pegar aí uns 5, 6 tomate, porque é 2 né, cabotinha, 2 litros de leite, umas 3 caixinhas de creme de leite, que é pra dar uma encorpada, umas 3 cebolas grandes, uns 500, 600 gramas de bacon, 2 gomos de calabresa, uma cabeça de aio e o charque, meio quilo, 600 gramas de charque, cozido e desciado, você pode passar no triturador, ou dar uma batida no liquidificador, é caldo, não pode ser aquele pedaço grande, tem que ser ou desciado, ou triturado, desse modelo aí, o passo pra você fazer esses caras é, você tocar um fiozinho só de óleo, porque já vai sortar óleo, você fritar o bacon, depois toca a calabresa ali, pra dar uma fritada, aí você junta a carne seca, que você já desciou, joga a cebola, o tomate, o pimentão, se você quiser, se não quiser, você não põe, o alho vai depois que tudo isso fritar, pra ajeitar, aí depois você já coloca a cabotinha cortada em pedaço, com casca e tudo, mas sem caroço, pra cozinhar, depois você bate tudo no liquidificador, com casca e tudo, não precisa tirar casca, tá bom, aí aquele caldo vai vir dentro dessa fritura que você fez, que foi a base do caldo, aí você coloca pra engrossar, você vai colocar, em vez da água, você vai colocar o leite e o creme de leite, ah, ficou grosso, ficou muito concentrado, aí você entra com os dois litros d'água ali pra ajudar, pra virar aquele caldo um top no mundão, tá bom, mas tomate, essas coisas, não precisa, vou mostrar o passo a passo pra vocês, e dar uma beiçada nesse cara, que faz dia que não ainda, esse caneta é como presente do hélio, não é o caveirão, mas vai do mesmo jeito. Pessoal, o caldo terminou, olha a consistência que fica isso, fica um trem ajeitado no mundão, e aí o primeiro prato tem que ser, pra aquele cara que abriu a porta, que acreditou em nós, que fez amizade com nós e tudo, vai pro hélio, tá? Esse é um cara especial, você sabe disso, você sabe disso, esse caldo do Pantaneiro foi especial, tá bom? Ele esteve em casa, lá nós fez, e ele falou um dia que você estiver em casa, ele tem que ter o seu caldo, e o caldo tá feito, o primeiro prato que saiu foi pra ele, um abraço pra vocês. São José Bonifato, lá do Rio Pento, eu saio de casa e dei tomou uma cerveja com esse cara, porque a consideração com ele, com a família dele, é muito grande, já virou parte da nossa família, tá bom? Agora tem que experimentar. Um abraço, tamo junto nesse mundão. Um abraço, tamo junto nesse mundão, que por cá, vocês vão puxando e ainda vai empurrando, tá bom? É, o Vida vai dando trabalho igual for, com sorte no mundo.